e é só pessoal rapaziada começando mais um caminhoneiro virtual que no word de 680 o caminhão americano dos sonhos dos motoristas isso mesmo galera esse caminhão é um dos caminhões mais procurados do mundo um caminhão super confortável super potente está aí se não for melhor tá aí no topo entre os melhores caminhões aí do mundo galera aqui no hoje é uma renomada marca norte-americana de caminhões do grupo pacar trouxe alguns meses atrás a nova geração da linha de cavalos mecânicos de 680 o extra pesado traz principalmente novidades em tecnologia embarcada além de alguns detalhes de designer externo como novos faróis para-choque saia lateral e defletores aerodinâmicos mas para ficar atrás nem da pátria beauty que tinha acabado de apresentar a nova geração do modelo 579 a a canworth revelou o novo ter 680 para o mercado norte-americano as duas empresas fazem parte do grupo pacar e denominam 30 por cento das vendas de caminhões pesados nos estados unidos e aqui em canadá bom galera como de costume vamos começar com a parte técnica desse caminhão que é o seu motor ele é padrão para o modelo é o pacar mx13 epa 2021 com 12,9 litros além de transmissão e eixos motor para cá a potência fica entre 405 e 510 cavalos de potência com torque de 2.100 a 2.500 nm como opcional o modelo pode receber o motor pacar mx11 de 10,8 litros com potências entre 355 e 455 cavalos em 1.700 a 2.300 nm de torque o câmbio é automatizado com 12 velocidades esse motor é semelhante na maioria dos aspectos ao motor oferecido nos modelos da fia xf e cf que são vendidos no brasil nos estados unidos ele é oferecido com potências de 405 e 510 cavalos de potência com torque que varia entre 2.000 a 2.500 nm o câmbio é em atom manual recebeu um novo capô e novo para-choque mais aerodinâmicos e também diversos detalhes como novas palhetas do limpador novas carenagens calotas nas rodas e outros tudo ir para melhorar o fluxo de ar ao redor do veículo essas mudanças estéticas garantiram 6% da economia de combustível em relação ao modelo t 180 na linha anterior o t 180 nm recebeu design que melhora o fluxo aerodinâmico do caminhão com consequentemente melhoria na economia de combustível desenvolvido em túnel de vento para isso a nova frente apresenta a grade frontal bipartida de característica da marca mais estreita e altura dos paralamas reduzida permitindo com o maior fluxo de ar ao longo da cabine do veículo na parte posterior da cabine a extensores opcionais com 2,9 cm de comprimento que permite o melhor direcionamento do fluxo de ar da cabine para o semi reboque reduzindo o arrasto aerodinâmico o novo t 180 tem opções de cabine simples e espaçosa cabine leito com 1,90 m de altura interna falando em altura interna internamente o painel do caminhão também recebeu uma nova instrumentação digital com uma tela de 15 polegadas de alta definição customizável e intuitiva com comandos acionados através de botões do volante proporcionando uma nova operação prática, confortável e segura ao condutor entre as novidades da geração do modelo está o sistema de Auto Start que permite que o motorista usufrua de todos os sistemas instalados no veículo como ar condicionado, climatizador, tv, geladeira, fritadeira elétrica e outros itens sem que o motor do veículo fique permanentemente ligado, como acontece muito frequentemente nos Estados Unidos onde os veículos permanecem ligados mesmo a noite em postos de combustível enquanto o motorista dorme, o Kenwood T-180 Net Jim é uma casa muito confortável e ergonicamente pensada no caminhoneiro que vai passar em longos dias longe da sua casa galera que possui um bom nível de acabamento, níveis de ruídos reduzidos, portas, porta-trecos e micro-ondas, tv, cama, entre outros itens então sem dúvida é o caminhão dos sonhos de qualquer motorista aí do mundo pois é um caminhão que tem praticamente desde a base ao acabamento né vamos dizer assim, é um caminhão confortável, um caminhão que te dá a sensação de estar literalmente lá em casa mesmo e por isso é muito afamado aí em todo o mundo em quase todos os motoristas norte-americanos que dirigem esse caminhão só rasgam elogios dele, beleza? então é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal que ajuda pra caramba, beleza? fiquem todos com Deus, valeu tudo de bom